O canal siluque do recanto, torneio O canal siluque do recanto, torneio Aplausos 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 Mas tem que ser recordazinha, mas tem que ser recordazinha. Mas não tem o que é reclamar. Não tem o que é nacional. O que é isso? Não dá para dar para a mão. Eu vou dar para a mão. Um abraço. Tá bom, tá bom? Tudo bem, graças. Um abraço. Esse é um prazer. Um abraço. Um abraço. A minha casa vai me dar para a mão. Um abraço para a mão. Um abraço para a mão. Um abraço para a mão. O processo é um projeto, já disse, não, não, não é do Goiás, e o processo é um parco. O canal Senuk do Reco. O processo é um projeto, o Goiás, e o processo é um parco. Direto um para três, aí ele que espera, vai ter que ver a casa dele. ... ... ... Obrigado. 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 É a cantazema. É de que é de um belo recanto. Tô atento aí pra cantazema, hein? Ao vivo. A gente tá demorando seis minutos. Seis minutos na partida. Tá demorando, hein? Seis minutos é eu que jogar assim, né? Seis minutos é uma partida. Seis minutos na partida. Eu acho que é isso! Tchau. Quase o que é do Recando da Zema. Meu amigo, a bola não quer cair pra você hoje não. A Paula Vanderlei. Dois fortes da sinuquinha do Recando da Zema. Sinuca armadura do Recando da Zema. Rapaz. Que jogo difícil, né? Que jogo difícil, né? Muita bola pra lá. É uma possibilidade. Obrigado. E aí, tá difícil o jogo, hein? Tá duro, de assistir. Deu sorte, hein? Deu sorte, hein? Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte, hein?